Abertura 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 Dar-nos de novo à luta Neste povo adressado Estamos nesta batalha Vamos lá estar incrível As pessoas dispensáveis Pelas coisas culturais É o que se abraçam E este mal até tem mudança Os países do que temos Não servem para deixar Porque ninguém é nosso estudo Se alguém nos enlouque